Oi pessoal, meu nome é Andréa e bem-vindos ao meu canal Andréa Starly Media Hoje eu queria desejar pra você um feliz ano novo, pra todo mundo Eu desejo a vocês um feliz ano novo Eu desejo que 2021 seja um ano de paz, prosperidade, amor Dinheiro, por que não, pra todo mundo E vocês sabem, né, a gente também tem que agradecer por tudo que passou nesse ano E eu agradeço a todos vocês que se inscreveram no meu canal e fizeram do meu sonho possível Muito obrigada E se vocês, até aqueles que veem o vídeo e não se inscrevem no canal, eu também agradeço muito Ah, então, esse é o meu pedido de ano novo Eu quero chegar aos 5 mil Eu não sei por que 5 mil é um número que ficou na minha cabeça desde que comecei a botar os vídeos E eu tô quase lá Então, se vocês puderem se inscrever no canal Eu vou ficar tão agradecida E vocês vão gostar, se vocês não conhecem o canal ainda, eu falo sobre séries, sobre novela, sobre atores Eu também faço maquiagem, falo sobre as maquiagens, mostro a vocês diferentes E basicamente, faço, por exemplo, concursos de que estilo você gosta mais, das séries Tem muita coisa, tem uma coisa pra cada pessoa E esse canal eu não considero só meu, eu considero o nosso Então se você quer pedir algum vídeo, se você tem alguma ideia Você pode ir na sessão de comunidade, você pode me pedir lá Ou nos comentários Andréia, comenta sobre essa novela Andréia, comenta sobre essa atriz Andréia, comenta sobre essa série Que eu vou fazer pra vocês Bom, é isso Eu já tô quase pronta Já fui pro salão, já fiz meu cabelo Ele tá todo cacheado Que ele é liso Eu já fiz a minha unha Infelizmente, esse ano Eu não tô em nenhum lugar de praia Pra saltar as sete ondas E jogar as rosas no mar Pra ir manjar, pra me dar boa sorte Eu não tô em lugar de praia Mas, todo mundo sabe Pelo menos eu posso comer lentilha E umas sete uvinhas E desejar um feliz ano novo Isso é tudo Muito obrigada E bye bye